Fala, meu povo! Ai, eu esqueci de pôr minha luva! Fala, meu povo, galerístico, querido! Estamos chegando para mais um vídeo aqui no canal do Gore, ok? 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 Lembrando que esse mês de agosto nós estamos fazendo um vídeo falando das coisas que acontecem no dia. Ninguém quer saber, mas eu quero falar o vídeo e coisa, tá? E você vai ficar sabendo, querendo ou não. Não, querendo ou não, não, não é, não é. Se você quiser desligar o vídeo agora, você desliga, mas não desligue o vídeo, porque temos coisas interessantes que acontecem no dia 11 de agosto, ok? Eu falei em agosto mesmo atrás, né? É, tá certo. Vocês sabem que, geralmente, esses vídeos, meu, não sei se vocês sabem, ainda é uma cultura incultural, tá? Eu raramente edito meus vídeos. Eu não tenho roteiro, claro, eu tenho as informações do que eu vou falar hoje, mas não tem nada roteirizado, eu não tenho que ler em lugar nenhum e tal. Então, é assim, eu gravo e já coloco no YouTube. Claro, dá um tempo e tal, tudo, mas tudo bem. Então, vamos lá. Fala, meu povo galerístico! Estamos chegando para mais um vídeo aqui no canal do Gori. Tem uma música, vamos ver se dá para colocar uma musiquinha aqui. Não, não dá para colocar uma musiquinha não, deixa quieto. Vamos assim mesmo. Então, vamos lá. Que dia que é hoje? Hoje é dia 11 de agosto. É o dia de número 223 do ano. No calendário gregoriano... Eu não sei porque essa frescura de calendário gregoriano... Não, não é frescura, tá certo. É dia 223 no gregoriano, 224 no bissexto, né? E faltam 142 dias para o ano ir para o Beleléu. O pessoal gostou que eu falo do ano ir para o Beleléu, então o ano coisa no Beleléu. Hoje é o dia internacional da Logosofia. Vocês não sabem o que é Logosofia? Então, vamos lá. A Logosofia é uma escola ou um método de ensino desenvolvido pelo pensador e educador humanista Carlos Bernardo González Pecote. Eu gostei do Pecote. É a que busca oferecer ferramentas de ordem conceitual e prática para obter o autoaperfeiçoamento por meio de um processo de evolução consciente que blá, blá, blá... É mais ou menos isso daí. Então, vocês sabem o que é a Logosofia, tá certo? Hoje é dia do advogado. Parabéns vocês que é advogado. Eu tenho vários amigos advogados. Parabéns para você no dia do advogado. Se você está vendo hoje que não é o dia do advogado, mesmo assim, parabéns pelo seu trabalho. Dia da pintura, dia do estudante, aniversário de Tatuí em São Paulo. Ela é a capital da música Tatuí, sabia? É, Tatuí é coisada. Aniversário de Pereiras, em São Paulo também. Pereira Barreto, também em São Paulo. Pereira Barreto também é instância turística. Aniversário de Itapaci, no município de Goiá, no município do estado de Goiás. Tá certo? Assim, tá bom? E aniversário de Pedro II, município do Piauí. Dia do garçom, Weida, Weida! Garçom em inglês é Weider. É Weider ou Weidam? Sei lá. Weida, eu gosto de falar Weida. Quando eu vou nos lugares que tem garçom, Weida, Weida, tá? Eu gosto de chamar ele de garçom. São dia da pintura, dia da consciência nacional e dia da televisão. Ah, hoje em dia nem tanto. Ah, a televisão já foi melhor. No cristianismo, Santa Clara de Assis e Santa Susana de Roma. Tá certo? Ok? Então esses daí são alguns dos santos que coisa hoje. Ah, hoje é aniversário de Beleléu do Orlando Dias. Orlando Dias, cantor e compositor brasileiro. Deixa eu ver aqui quem que faria aniversário hoje. Gente, esses negócios do aniversário. Às vezes a pessoa já morreu, ou não, ou não nasceu ainda. Não, né? Tem que ter nascido. Mas a gente fala por coisar. Que eu não vou entrar em detalhes. Ah, ele morreu tal dia, nasceu tal dia e coisou. O Jonatas Faro. O que que é Jonatas Faro? Deve ser parente do Rodrigo Faro. O Lucas de Grazi. Tata Werneck. Ai, Tata Werneck. O Chris Hemsworth. Chris Hemsworth. Sabe quem que é o Chris Hemsworth? With Chris Hemsworth. Ele não é o Capitão América, né? Ele é o Capitão América? Acho que ele é o Capitão... Não, ele não é o Capitão América. Ah, eu não sei quem que ele é. Ah, ele é o Thor. É o Thor. The God of the Storm. É o Storm que fala? Eu acho que é isso daí. Frederic... Shurkol. Shurkol. E essas pessoas aí? Vamos, pra encerrar, esse vídeo não pode ficar grande, os vídeos do dia aí. Mas vamos lá, a gente escolhe sempre o primeiro, um do meio e o último algum acontecimento. Geralmente é só desgraça, mas vamos ver se tem alguma coisa legal. No ano de 3114 a.C., o começo da contagem longa, usada por várias civilizações mesoamericanas, pré-colombianas, notadamente os Maias. Eu não sei o que é a contagem longa. Vocês sabem o que é a contagem longa? É um calendário vigesimal não repetitivo, utilizado por várias culturas da Mesoamérica, a partir do período pré-clássico tardio. É mais bem conhecido pelos registros mais nos quais foi usado esse sistema, porém as inscrições mais antigas são... É mais que você pesquisa aí. Contagem longa, tá? Nada a ver, mas tudo bem. Vamos aí, vamos pegar alguma coisa do meio, vai. Ah, do meio... Minha mãe mudou isso, pega... 42. Não, 42 é guerra. Mas acho que não é, não. Em 1942, a atriz Lady Lamar e o compositor George Antelli recebem a patente para um sistema de comunicação por espectro de difusão em frequência variável que mais tarde se tornou a base para as modernas tecnologias em telefone sem fio e Wi-Fi. Também conhecido como Wi-Fi. Eu sabia que essa manhaque era coisa do negócio. Ed... Eu não sei se é Ed ou Red. H-E-D-Y. Ed Lamar e George Antelli. Eles são mais ou menos aí os pais do telefone sem fio e do Wi-Fi, mas não vamos esquecer dos outros caras que também que contribuiu por isso, tá bem? Vamos pegar um mais novo aqui? Não, um OTAN. Quando tem OTAN por meio é negócio de guerra, então nós não gostamos. Vamos aqui para um... Ai, meu Deus do céu. Ah, vamos pegar o último. Em 2017, pelo menos... Aí, ó. Tá vendo? Em 2017, pelo menos 41 pessoas morreram e 179 ficaram feridas depois de dois itens... Dois trens... Itens, não. Dois trens de passageiros colidem em Alexandria, no Egito. Vocês viram aí que o dia 11 de agosto é um dia meio coisado, né? Mas tudo bem. Ah, legal. Eu gostei do dia 11 de agosto. A gente volta amanhã com mais um vídeo aqui no canal do Gore falando dos vídeos das coisas que acontecem no dia de agosto. Ok? 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 Vai ficar dois vídeos na tela aí. Você não viu ainda os outros vídeos? Vê. Beleza? Um beijo para você. Se inscreva no canal. Deixe seu comentário e também o seu like. Eu vou amar o seu comentário e o seu like. Ok? 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 Tchau. Tchau.